O que é isso, mano? O que é isso, mano? Nossa, galera, que que é aquilo? Nossa, meu Deus do céu! Que que é aquilo, cara? Caramba! É louco, mano! Galera, ó! Vou com a dois, ó! Tudo tranquilo? Galera, mais um vídeo da hora pra vocês, galera! E hoje eu tô, galera, numa das duas casas que a gente veio aqui, galera! Mais assustador, galera! Última vez que nós viemos aqui, eu e o Reginaldo, o negócio foi feio, galera! Eu tô sozinho aqui hoje aqui, vamos ver o que vai acontecer, mas... Eu acho que vai acontecer coisa... E aqui, galera! Beleza? Galera, ó! Isso aqui é as duas casas, né? Duas casas sinistras! As casas têm umas histórias bem feias, santos! História de... Família que morou aqui, que já enterrou gente aqui, porque, digamos, a gente tinha velório municipal, né? Na região que tinha, e as pessoas eram sepultadas, eram veladas, dentro dessas casas, né? Aí, tu pensa... Aí, a gente sabe como é que é, né? O espírito fica dentro da casa, alguma coisa... Com licença... Com licença... Com licença... Com licença... Com licença... Com licença... Olha o velho, ficou estranho essa casa Dá uma cor de cabeça para baixo Parece que é Telhado preto Olha o velho É bem sinistro Imagino o que aconteceu já nessa casa Pessoas que moraram aqui O que ficou delas Olha o telhado Telhado preto Camilha Casinha sinistra Vou pegar o K2 aqui rapidinho Vamos ver se tem alguma coisa aqui Caiu o K2 aqui Caramba Isso é uma mão difícil Vamos lá Agora está tranquilo Vamos ver se teme se no mato Alguma coisa aqui? Alguma coisa aqui? Olha o maneiro Alguma coisa aqui? Ai do céu Tem alguma coisa aqui, ó Ó, ó, ó Bem fraquinho, ó Olha o que é Olha o que é É sinistro, né? e aí e aí e aí e aí e aí e aí o negócio é feio